O Caio, eu devo buscar os dons espirituais como dons de línguas, revelações, essas coisas? O que você acha disso? Eu? O que eu acho? Acho que ele deveria ler meu livro. O Espírito Santo, Deus que vive em nós. Tá tudo lá. É só ler o livro? Só ler. Eu não tenho uma palavra a acrescentar até hoje àquele livro que eu escrevi há 35 anos atrás. Não mudei em nada. Ele resolve definitivamente essa questão? Cabo a rabo as perguntas de todos eles sobre o Espírito Santo. Don do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, a diversidade de dons, os dons da mutualidade. Mas tudo lá. Tudo. Eu não tenho nada a acrescentar, nem nada a tirar. É um livro intacto. Tudo lá. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Faça esse favor a você e a todo mundo. Porque aí eu posso te dar uma resposta de dois minutos aqui, cansado. Porque o Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, porém antes procurai os dons que edificam, os dons racionais, os dons que fazem pensar, os dons que ajudam a discernir, os dons que ajudam a explicar, os dons que ajudam a pedagogizar, os dons que vêm carregados de ciência, de profecia, de ensino, de sabedoria. Esses são os dons mais úteis, porque são os dons compartilháveis. Dom como língua. Não serve pra ninguém. É só blá 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 blá. Ele é útil, Paulo diz, pra fechar a porta e orar no quarto. É quase que um dom psicoterapêutico. É um dom de catarse. É um dom de vazamento psíquico, de extravasamento do inconsciente. Não é pra ser praticado de maneira coletiva, porque ninguém entende, não faz sentido. É pra ser praticado com a porta fechada. Aí você vai querer que eu repita 1 Coríntios 14. Se você lesse, pelo menos, 1 Coríntios 14, já ajudaria muito, meu filho. Se não tiver paciência de ler os milhares de coisas que eu já falei, disse e escrevi a respeito, tá bom? Beijão pra você. Vem me ver TV. O canal é você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri